Bom dia a todos, vamos dar início aos nossos trabalhos desta reunião ordinária do Executivo. No período antes de ordem de dia, antes de passar a palavra aos senhores vereadores, gostaria só de fazer aqui um apontamento relativamente a uma novidade, que já não é tanto novidade, porque já está a ocorrer, a acontecer, há alguns meses em Vousel, tem a ver concretamente com a instalação de uma empresa, do grupo Bicilc, que está a operar na zona industrial do Monte Cabalo e que desde o início de outubro, concretamente dia 10 de outubro, começou a requisitar, neste caso, em conjunto, um projeto conjunto do município com o IFP, duas turmas, para concretamente se capacitarem e terem a necessária formação, neste caso colaboradores ou futuros colaboradores desempregados, e nesse sentido, uma das turmas neste momento já acabou, e então estamos a falar de 44 pessoas que estiveram ou estão integradas nestas duas turmas e vai no início do ano começar também formação uma terceira turma com mais 22 colaboradores ou futuros colaboradores. Isto para dizer que uma empresa que se foca, que tem um know-how muito importante e significativo no contexto nacional e internacional, que exporta 97,8% daquilo que produz concretamente, quadros de madeira, cortiça, até quadros interativos, passando-se a quadros metálicos, vitrines, cavaletes de educação visual, outros tipos de materiais ligados com esta temática, com esta área. E, portanto, vir para Bozela é uma boa notícia, criar oportunidades de emprego, não só aos vozelenses, mas também à região, e, portanto, estamos a falar de uma expectativa a curto prazo de, durante o próximo ano, estarem 60 pessoas a trabalhar nesta empresa, em que vai ter uma produção direta e imediata de cavaletes, aliás, em contexto de formação, a produção de algum material, em concreto, cavaletes para educação visual, vitrines escolares e também quadros metálicos. É pretensão da administração produzir aqui também quadros, em concreto, numa fase de médio prazo, na área das madeiras, com componentes de madeira. E, portanto, como digo, grande parte, quase a totalidade, para a exportação. É uma notícia importante. Gostaria, e deixo esse registro de dar, perante os seus vereadores e perante a comunicação social, que esta empresa também, em breve, poderá iniciar outros projetos em Vousela, noutras áreas também que abrange na sua diversidade de desenvolvimento de economia e, sobretudo, produtos também na área tecnológica. E, portanto, para já dar essa nota, estamos a falar de 60 postos de trabalho que poderão ser, durante o próximo ano, concretizados, contratualizados e estarem a produzir em pleno na zona industrial de Monte Cabal. Já o estão a fazer, neste caso com 40 colaboradores, 40, 44 colaboradores, em instalações provisórias alugadas, também de um empresário, neste caso no Polo 3 da zona industrial, e que, muito em breve, poderá evoluir, também aproveitando naturalmente o quadro comunitário em vigor para espaço próprio. Mas isso é um caminho que será desenvolvido pelo grupo, pelo investidor, com articulação naturalmente com o município. Dar nota que o IFP, concretamente, o seu diretor, o doutor Gonçalo Ginestal, teve um papel muito importante de parceria com o município no desenvolvimento e implementação deste projeto. E, portanto, dar essa nota que é importante fazê-la, tem os seus colaboradores, o centro de formação, o IFP e o Viseu, mas, em particular, o doutor Gonçalo Ginestal teve um papel de parceria, de acompanhamento, de apoio na implementação, porque estas turmas têm, naturalmente, de ser estruturadas e concretizadas para desempregados com o IFP. E, portanto, dar essa nota também que é justo fazê-lo neste momento. Há umas questões que os senhores vereadores queiram colocar? Ah, Sr. Presidente, nem de propósito. Tinha umas notas tomadas neste pobre papel, exatamente sobre a ocupação das zonas industriais. E veio de encontro, precisamente, à sua intervenção, que colhi com agrado, portanto, relativamente a esta questão da empresa que temos no Monte Cabal, lamentavelmente não está em instalações próprias, portanto, o que me leva a crer que poderá ter algum caráter, ou pelo menos não haver a certeza absoluta da sua fixação. Não há certeza, mas para operar de imediato, tu, só para dar essa nota, para ver a vontade e a concretização, foi solicitado instalações provisórias. E, por isso, é que estão nas instalações alugadas, mas posso-lhe dizer desde já que vai para evoluir para um lote específico para esta empresa, para ficar de uma forma plena na nossa zona industrial. Deus oi, se é assim que nos queremos. Agora, temos, portanto, um total de 60 empregos, logo, absorve a quase totalidade das pessoas que estão em formação, é assim, sobre o que o comunicaram ao Sr. Presidente. Muito bem, isso é muito bom. Portanto, vejo isto como muito agrada, porque uma das preocupações que tenho, portanto, enquanto vereador e também enquanto cidadão, em relação à ocupação dos lotes das diversas zonas industriais, é exatamente a capacidade das empresas em poderem gerar emprego. E, não sei se será de todo assim, até porque, enfim, vê-se que realmente há empresas, tanto quanto churro saber, que inclusivamente utilizam, e parece que não é só aqui, mas no caso de um crente de Volzela, que é esse que nos importa, do município de Volzela, que inclusivamente fazem a aquisição de um lote, que depois dão como garantia, ou garantia bancária, ou garantia ofisca, ou garantia à segurança social. Ora, isto não é nada, isto não é criar riqueza, isto é, efetivamente, usufruir e usurpar a riqueza que nós próprios produzimos. Quer dizer, se realmente estamos a ocupar só o Volzela, de uma forma industrial, que é caríssimo, em termos de infraestruturas, e depois esse lote vai ser, constrói-se quando Deus quiser, e se se construir, isto parece que há casos desses. Eu não sei se o Sr. Presidente está a calcular isso, e, portanto, os colegas vereadores estão a calcular isso ou não, portanto, mas é preciso terem atenção que é uma das coisas que poderá vir a acontecer. Recentemente, também, me parece, cuido que a Zona Industrial de Queirante, também iria questionar o Sr. Presidente, para saber se, efetivamente, ela está integralmente ocupada, se há algum lote disponível ou não há, porque me disseram que havia, que houve uma empresa que demandou, ou terá demandado do município, no intuito de adquirir um lote, portanto, para a sua fixação, e não conseguiu, sei que essa empresa neste momento está, ou se não é que não, é em Mangualdo. Qual é a empresa? Ou Verlandes, cuido que está em Mangualdo. Cuido, não tenho bem a insistência. Está em Mangualdo, e, portanto, é uma empresa que, a partir, iria criar entre 30 a 50 postos de trabalho durante um ano, portanto, e que consigo, até, por uma questão de, questões de afinidade, amizade, poderia arrastar algumas outras empresas para cá, tudo, empresas de pequena dimensão, mas que iriam laborar. Ora, como não vejo, eu não sei um pavilhão, que eu saiba, não sei como é que as coisas estão ali na Zona Industrial Queira, mas, realmente, se os lotes estão todos vendidos e não temos nenhuma imprensa a operar, não me parece muito bom, Sr. Presidente. Mas, estão mesmo todos vendidos, fica assim esta nota. E afim, não tem lá. Muito bem. Dar nota que, há uma coisa que, aliás, já falei em reuniões anteriores, que o acolhimento a qualquer tipo de vontade empresarial, a evolução, ela encontra sempre solução, mas é empresas credíveis. É empresas que, como já sabem, e foi aqui dito e foi aqui verificado, que nem sempre, também surge da parte de alguns, há muitas, há pouca, são seções de empresários que não têm credibilidade ou não têm condições e que nos dão garantias que possa, nessas reuniões que desenvolvemos, de dar garantias de ser um investimento com credibilidade, com qualidade e que, como disse, e bem, há um investimento amontante das infraestruturas que é preciso depois replicá-lo com resultados. Resultados de economia, resultados de, efetivamente, termos a criação de postos de trabalho e criação de riqueza associada ao nosso território. E quero dizer que, praticamente, essa mesma empresa foi dada nota que, apesar disso que eu estou a dizer, teria que apresentar determinados pressupostos, determinados requisitos e que poderia haver uma condição, por acaso não nessa zona industrial, mas noutra zona industrial do Conselho. E até hoje nunca foi demonstrado o interesse ou esse feedback relativamente a essa proposta. Quero lhe dizer que, eu por acaso, que também é uma coincidência, trouxe aqui dois registros relativamente àquilo que são as candidaturas aprovadas para o município de Bozela, no âmbito do quadro comunitário de apoio que está atrasado, todos sabemos, isto já é crónico, o início de cada um dos quadros comunitários, há sempre atrasos, um, dois anos, quando não é mais, das candidaturas aprovadas para a implementação do investimento. E, como sabemos, os senhores empresários, e bem, candidatam as suas áreas de negócio, a sua internacionalização, a sua capacitação, aos fundos existentes à data. E não é diferente, neste momento, as empresas que estão direcionadas, seja para Cairá, para Bozela ou para Campia, nos nossos parques industriais. Mas quero-vos dar nota que os projetos aprovados no âmbito do Centro 2020 da nossa região, leia-se, Bozela tem, neste momento, com valores muito similares, muito próximos, ao nível do Conselho de Viseu. São os dois conselhos com mais investimento projetado no âmbito do Centro 2020, a nível de investimento empresarial. Concretamente, na questão da zona exterior, poderá haver, não tenho aqui os dados todos, alguns lotes disponíveis, neste caso, a zona exterior, queira, posso-vos dizer também, que não é nesta medida do Centro 2020, mas é no âmbito, se não estou em erro, da inovação produtiva, que é no âmbito do IAPMEI, analisado a outro nível, são investimentos de maior monte. Temos um projeto aprovado para a zona exterior, que é de uma empresa personal de Mangualdo, que vai investir 3,2 milhões de euros. Está aprovado o projeto, é público. 3,2 milhões de euros. Temos uma empresa que veio no JN, na semana... É de Mangualdo, Sistil, o nome é público, tem o projeto submetido na Câmara de Lozela, Sistil. Faz estruturas de pavilhões metálicos, na área, sobretudo, da avicultura, com um grande peitor para o Médio Oriente de exportação. É Sistil. Sistil. 3,2 milhões de euros. Temos uma empresa que apresentou uma candidatura, aliás, vinha no dia 10 de Outubro, se não estou em erro, é um investimento de 21 milhões de euros e que vai, aliás, já escriturámos a área que estava disponível à data, que vai ser prolongada, uma área anexa que estamos a integrar na zona industrial, 21 milhões de euros, tudo metálico. Não, não, mas da zona industrial de Quirão. De Quirão, de Quirão. De isso estamos a falar. E, portanto, é um dos investimentos de maior volume, de maior significado de investimento. Aliás, o Sr. Ministro do Planeamento de Infraestruturas veio falar relativamente àquilo que era a aprovação, a aceleração dos investimentos privados empresariais no âmbito nacional. E a segunda empresa com maior investimento, vem lá, nessa lista, segunda não digo, na quinta, é uma empresa que está para sediar na zona industrial de Quirão. Portanto, como sabemos, já o referi aqui, os investimentos privados, de acordo com os mercados, de acordo com as suas vontades, mas também de acordo com a evolução desses mesmos mercados, têm flutuações e alterações, mas os indicadores que temos e aquilo que foi o nosso papel de tentar trazer investimento de qualidade diversificado, de acordo com a nossa matriz regional e de acordo com aquilo que é também, e mais importante, a criação de postos de trabalho, de uma forma estável, foi essa a nossa determinação e os indicadores estão a acontecer. Zonas industriais. Temos lotes disponíveis em qualquer uma delas e estamos a todos os dias, ou praticamente todos os dias, a receber vontades de investimento, intenções de, muitas das vezes, apoiar e esclascer, estamos no gabinete com a AIRV, de apoio ao micro, ao pequeno empresário, até ao empresário de grande investimento, como também com a AIRV, temos feito um caminho de parceria e de proximidade, de modo a criar essas mesmas condições de atratividade. E, portanto, hoje temos esta boa notícia, que estão, está no terreno, não é só entregar lotes, nem esperar, porque, como eu disse, tem o seu percurso, as empresas, estamos aqui a falar de uma empresa que, para rapidamente operacionalizar as suas vontades, Bicilg, uma empresa deste grupo, está em Vozela com 44 postos de trabalho e vai alargar a mais 20 postos de trabalho. Portanto, é uma boa notícia e as pessoas, estamos a falar de 27 pessoas do Conselho de Vozela e 17 dos Conselhos de Limitres, nestas primeiras duas turmas. E, portanto, vamos continuar e em breve vamos ter mais novidades relativamente a outras empresas que estão no âmbito, como disse, do Portugal 2020 a candidatar, estão candidaturas submetidas, agora é uma questão de análise e de contratualização e a efetivar esses investimentos. Sr. Presidente, eu verifiquei nos últimos dias que estão umas gruas lá na zona industrial, queria saber só quantas empresas estão a ser, quantas fabuleiras estão a ser construídos lá? Portanto, quanto eu sei, as gruas são da empresa que está a laborar, as gruas que estão neste momento na zona industrial, é que lá estão, e a empresa tem essa vertente também ligada com a... Então, não está a ser construído nenhuma barilha lá, neste momento? Neste momento, eu sei, não, mas está previsto, por exemplo, para março, assistiu, estamos a aguardar para começar a instalar essa unidade. A Metalafo, também já fizemos a escritura, também está em vias de começar, tudo na área da metalo-mecânica. E, portanto, a TudoMetálica, como disse, vinha na DN como a quinta empresa com maior investimento a nível nacional, mais de 21 milhões de euros. aguardamos pelos senhores empresários, e eles sabem da nossa parte, não é na Câmara de Bozela que há entrados ou a falta daquela retaguarda e o apoio que é necessário para a implementação dos investimentos. Aguardamos novidades a parte deles, como compreendo, e já o disse, o quadro comunitário está atrasado, e, portanto, aguardamos novidades, mas por nossa vontade já estavam todas a laborar, como é o ouve. Diga-me só mais uma coisa. Sim. Que critérios é que tem para decidir se uma empresa é credível ou se não é credível? É com base em quê? Eu coloco-lhe a questão assim, se o senhor estivesse a decidir, como é que o senhor se baseava na aferição de uma empresa para se instalar num parque industrial? Eu estou a fazer esta questão apenas porque temos vários lotes vendidos, supostamente esses são os tais empresários credíveis, mas, no entanto, não se vê grande desenvolvimento nas industrias, está tudo... O senhor nunca foi empresário, pois, não? Não. Pronto, está a ver. Não sabe o que é o custar, implementar, criar estabilidade nos mercados, criar os postos de trabalho, arranjar as pessoas capazes, ter financiamento para poder implementar milhões de euros, muitos deles, de investimento, portanto, está a resposta dada, está a ver. É algo que não é um estalar de dedos, não é como chegar uma repartição ou um estabelecimento qualquer, quero comprar isto ou quero fazer isto, não é assim. Ou comprar um produto final. É preciso equipamentos adequados àquilo que é o que o mercado procura, aquilo que é o know-how da empresa, portanto, é toda uma série de fatores que faz com que um empresário tenha que garantir para que, quando for para o terreno e der a cara, e muitos deles comprometem a sua vida pessoal para viabilizar essas mesmas empresas, e esse reconhecimento tem de ser feito. Outros também conseguem realizar-se pessoalmente, em termos até pecuniários financeiros, através da via contrária. O senhor conhece-nos casos, e o empresário não significa Deus. Não é Deus, mas muito se deve, como sabe, à criação da riqueza e criação de oportunidades para as pessoas terem trabalho e criar postos de trabalho. E, portanto, nessa medida, nós estamos aqui, como lhe disse e digo, a criar as condições para eles sentirem que têm condições em Vousela para criar riqueza, postos de trabalho e bem-estar para a nossa comunidade, que é isso que nos move. E, portanto, há empresários, e já agora respondendo isto que o senhor vereador colocou a questão, como é que aferimos? Aferimos com muitas reuniões que fazemos com os empresários, e há muitos deles que já são repetentes, querem fazer tudo. Querem fazer nesta área, naquela, são pau para toda a colher. E quando há empresários que são pau para toda a colher, e hoje apresentam uma área de negócio, daqui a uma semana já apresentam outra completamente distinta, quando cruzamos a informação verificamos que é muita paga e pouca uva. Se calhar é de alguns que estamos aqui a falar, e aquela questão colocou inicialmente. Portanto, se não nos derem garantias e estabilidade para podermos criar condições e segurança de instalação do negócio, naturalmente não estamos disponíveis porque sabemos, ou pelo menos, estamos na expectativa, poderá correr mal lá posterior. Por exemplo, a segunda licença, já agora só, é na sequência disto, com lotos disponíveis. Sim, questão. Esta questão do investimento empresarial e, portanto, e a dosificação do empresário, portanto, que eu acho que está a ser excessiva, e esta crença nos mercados e na infalibilidade dos mercados, portanto, que, de resto, não deixa de não ser uma questão de coerência, inclusivamente, com o grupo político que representa, ou pelo qual é eleito. Mas acho que há aqui limites, porque nós temos que ver, reparo, ao Sr. Presidente, mesmo no próprio investimento, quando nós vemos aqui uma empresa que investe não sei quantos milhões, é preciso saber se isto é no setor produtivo e se ela vai gerar riqueza, sabe, por não se não há. Produtivo, produtivo. Então, agora falamos aqui de uma empresa que está em formação, eu respeito muito as empresas que estão em formação, que formam os seus quadros, depois os colocam efetivamente a trabalhar. Portanto, e o Sr. Presidente está aqui, garantiu há pouco, nós estamos a falar de uma empresa que, no final do ano, poderá gerar 60 apostas de trabalho. Isso é uma coisa importante e eu gosto de ouvir isso. Mas, há empresas, portanto, e há muitos casos destes, que recebem, deste quadro 20-20, assim, do centro 20-20, que recebem dinheiro para dar formação. Depois, outras empresas que estão associadas a essa mesma empresa, recebem dinheiro para fazerem a seriação, a seleção e a colocação dos próprios trabalhadores. E, depois, ainda há uma terceira empresa, essa sim, que será a empresa-mãe, que segue o objeto social para a qual se apresenta, portanto, como candidato à aquisição de lotes. E essa sim, e essa sim é que vai produzir alguma coisa. Quer dizer, cada posto de trabalho, quando chega, quando realmente um indivíduo chega a estar colocado, não é? Já tem gasto uma fortuna. Portanto, é necessário... Maria questionava esse modelo, não concordo de forma alguma. Então tem que colocar ao seu governo essa questão, porque é um modelo que está instituído e que estão a ser aprovadas as candidatas. Mas eu não deixo, repare, eu não venho aqui de forma nenhuma a tocar a defesa nem de governos, nem de partidos políticos, sem nada. Está bem, mas estava a dizer que o Advolve tem uma estratégia assente na minha... Não, estou a dizer... Estou a dizer que o senhor... Eu estou a dizer no seu quadrante político... Quer ir por aí? Não, o que eu lhe quero dizer é que no seu quadrante político que está a gerir, que está a governar o país, é o modelo que está a ser implementado das medidas de apoio, financiamento e operacionalização. Não tem com o governo que neste momento governa o país. Portanto, tem que falar com o modelo para alterar. Não, isto é antigo. Isto é antigo. Não, mas são eles que estão a gerir. Isto é antigo. Em termos proporcionais, portanto, e em termos relativos, é antigo. Mas Sede Braga, como nós costumamos dizer, isto é muito antigo, isto já vem do quadro anterior, do PRODER. Portanto, é preciso, eu estava a dizer, o senhor Presidente tem de facto acautelado ou não portanto esta questão. Porque podemos ter aqui empresas, de facto, que façam os dois... ou três primeiros itens, compram os dois o primeiro item e depois põe-se a andar. Eu vou-lhe dizer. Isto é destaquilidade, porque realmente aquela questão que o vereador, o meu colega Pedro Rivera levantou, é muito pertinente. Pedro Rivera. Silva. Só os Pedro, já discutimos isso. Estamos, 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 estamos em caixa. Não, mas esta parte é bonita. Olha, mas é preciso acautar isso. Não, mas deixe-me dizer isto. E esta questão de o que ele nunca foi empresário, desculpe-me dizer que nunca foi empresário, mas a questão de estas questões não implicam, não implicam que se tenha sido empresário. Deixa-me dizer isto, pois é certo. Deixa-me dizer isto. Não é que seja uma mais-valia significativa neste... Dá-me uma experiência para perceber também como é o pré, operam as empresas, o que passei por lá. Agora, o que eu lhe quero dizer é o seguinte. Há várias medidas de financiamento e que as empresas e bem aproveitam. Como esta, assistiu-lhe, que vai ter 60 apostórias envolvidas e que agora está a utilizar a formação via IFP, também é financiada, porque também é financiada, não é? Todas elas aproveitam e bem cada uma das medidas que estão operacionais. Estamos a falar do Centro 2020, estamos a falar do Compet, estamos a falar do IFP, estamos a falar do PDR. Portanto, cada uma à sua maneira está a utilizar essas medidas. Agora, o objetivo e todas elas que estamos a acolher, ou a dar condições para se fixarem nas nossas zonas industriais e no nosso conselho, é no sentido de criar riqueza, criar postos de trabalho, criar oportunidades. Essa é a intenção. E, portanto, é nessa medida que estas que eu falei em particular são estelqueira, estamos a falar de 4 empresas que eu aqui falei hoje, que são na área da metáloga mecânica e são empresas que têm em perspectiva, há uma delas que nem vai precisar nem quer financiamento, vai por meios próprios fazer o investimento, que vai implicar um centro próprio de formação na área da soldadura, por exemplo, mas isto cada empresa tem a sua estratégia e é essa estratégia que nós oferimos e validamos e damos condições que têm sido essa estratégia. Olha, mas há uma questão última, espero que não seja, porque da discussão não há solução, não há certeza, mas, para já, das que tenho previsto, a empresa, e nós estamos aqui a repetir o nome, de Mangualdo que se augura venha a fixar, sim, na zona industrial que queira, altera a sua sede social, mantém a sede em Mangualdo. E depois, é pertinente esta questão, Sr. Presidente, na medida em que, tanto quanto julgo saber, e penso que não estou mal informado, ainda há lotes disponíveis no município de Mangualdo, e a empresa vem para cá, portanto... A empresa vem, com uma nobre à área, e está aprovada... Mas mas tem a sede em Mangualdo. Tem uma empresa, tem uma empresa que é a Sistilniú, que é a empresa que se vai instalar em Quereia, e, portanto, o que está previsto é que as empresas têm a sede, que se instalam nos nossos parques industriais, as sedes ficam efetivadas no Solote, no nosso Conselho, e, portanto, poderão verificar, no âmbito do COMPET, ou Portugal 2020, a aprovação do projeto, peço desculpa, se calhar até não tenho aqui, está prevista no âmbito deste investimento, como eu disse, que a nível do Centro 2020, temos o... no ranking, digamos assim, distrital, nos dois... o segundo maior investimento e o segundo maior apoio, até ao momento, no âmbito do Centro 2020. Uma das empresas, por acaso, não aparece aqui nesta listagem, que eu tenho aqui para vos poder mostrar, não desaparece aqui a Sistilniú com dois investimentos. Estamos a falar o 2,8 ou 3,2 milhões de euros de investimento, e, portanto, é uma empresa do grupo, mas que se vai instalar, neste caso, na Sistil de Alqueirã, estamos a aguardar orientações do empresário para, porque tem dois anos, para efetivar o investimento. Todos nós vamos estar atentos a isso. Muito bem. Vamos entrar, então, no período da ordem do dia, apreciação e a aprovação da ata da reunião, 18 de novembro. Há uma questão, podemos colocar à votação, quem vota contra quem sabe se tem. Aprovado por unanimidade. Fornecimento de energia, durante o ano 2017, para a iluminação pública, instalação e instalações do município de Bozela. É um acordo de quadro, como já foi referido e verificado em reuniões anteriores, da Central Compras, no âmbito de Assino, Viseu de Alavões. Para a adjudicação, os seus vereadores têm aí a informação necessária e esclarecedora relativamente a este ponto. Algum esclarecimento? Ou podemos colocar à votação? Vamos colocar à votação. Quem vota contra quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O quarto ponto. União de Freguesias de Bozela e Passos Fiorigues, assim como... Terceiro ponto. Peço desculpa. Terceiro ponto é o anterior. Abertura de procedimento contratual para a formação do contrato de gestão de eficiência energética, ao abrigo do decreto de lei 29 de 2011, 28 de fevereiro, para a adjudicação. Eu pedia ao professor Cajou para fazer uma explicação genérica deste ponto, para poder demonstrar aquilo que foi a apresentação de propostas e também a empresa que lhe apresentou, depois de reuniões anteriores a ter sido suavejamente descontida. O plano, a estratégia, até porque é um projeto relevante, de substituição da totalidade das nossas luminárias por sistema LED, sem investimento inicial do município. Portanto, o passo seguinte de aferição da empresa com melhores condições, mas aí o professor Cajou já irá explicar, será apresentado ao Tribunal de Contas aquilo que é o relatório, a análise, as propostas finais para também emissão de passeio por parte do Tribunal de Contas. Eu não sei se tem essa... Eu entrego. Mas pode ficar com essa, não tem problema. Obrigado. Pode ficar com essa, não há problema nenhum. Não tenho trabalho. Há aqui outra. Há aqui outra. É uma nacional. Por acaso tem aqui umas cópias. Mas temos aqui, tem aqui a informação. Então, bom dia a todos. Não sei se o senhor diretor já tem a oportunidade de ler, então, o relatório que foi entregue. Mas, nesse relatório vem descrito, portanto, quais foram as empresas que concorreram e a ordenação das propostas. O que é aqui é importante destacar é que a empresa que apresentou a melhor proposta, nas contas que foram feitas pelo júri, acaba por nos trazer um valor, digamos, de ganho, ao fim dos 12 anos que foram apresentados por proposta, no valor dos 639 mil euros. No entanto, convém destacar que estas contas que foram feitas para todas as empresas foi na base de não haver nenhum aumento da tarifa de eletricidade. No caso de haver um aumento da tarifa de eletricidade na proporção de 3% ao ano, que é um valor, digamos, 6, de alguma forma, da prática que tem sido nos últimos anos, a estimativa que se faz com esse aumento de 3% ao ano é que, ao fim de 12 anos, a empresa que apresentou a melhor proposta, acaba por nos dar uma poupança líquida total na ordem de 1 milhão de 139 mil euros. Portanto, repetindo, com aumento de 3% ao ano do valor da tarifa de eletricidade, que é um valor respeitável, o valor de poupança líquida final, ao fim de 12 anos, é de 1 milhão de 159 mil euros. Convém dizer que, em relação àquilo que foi feito na abertura do concurso, recordam-se que era uma proposta base de 10% de, digamos, de ganho, em relação à poupança que havia na colocação de luminárias LED. A empresa que venceu, acaba por apresentar uma proposta de 35,27%. Portanto, era um valor muito acima daquilo que nós tínhamos expectativa e que nos deixou bastante agradados e que proporciona, depois, esta poupança líquida final de quase 1.2 milhões de euros. Qual é a empresa, senhor? Ferrovial Serviços S.A. Concorreram, pois, convém dizer, concorreram 4 das convidadas, 4 apresentaram-se por porto. Sim, convidadas, 4. Nós estamos a falar de uma empresa que, olha, está no campo, portanto, quando estou de saber, isto, assim, muito rapidamente, sem consulta alguma, é... Você diz que é vál para toda a colher, é? Esta, sim, com uma amplitude, eu vejo, vejo aí e leio na comunicação social, é que, realmente, a empresa vál para toda a colher, teve cuidado com essa. Que há um caderno de encargos, há um júri, há uma verificação dos requisitos e há um dos requisitos básicos é que ela tem que ser uma empresa, tem que estar inscrita como empresa S. Portanto, a IES e essa inscrição não somos nós que a ferimos, é... Mas aqui está a prova que a minha empresa consegue fazer várias coisas, não é? Não é por fazer várias coisas. Mas é uma empresa credível que está certificada a EES. Mas não é por fazer várias coisas que não é praticamente... Sim, é o nível, é. Que não é credível, automaticamente. Não, estou a perceber. Não é por fazer vários tipos de serviços, que deixam de ser credível. Está bem, mas quero falar de pessoas, é? Vamos voltar atrás. O Sr. Vereador, na anterior reunião, veio falar aqui de uma empresa que apresentava propostas relativamente à substituição de luminárias, que, por acaso, é o mesmo que veio a falar sobre o Verland ou algo similar em outras áreas de negócio. Está a falar do mesmo, mas a gente conhece a pessoa. Quero falar das pessoas? Pronto, eu acho que não vamos falar publicamente de pessoas. Não, mas ninguém a dizer. Pronto, está bem, mas eu estou, eu estou, mas um exemplo... Deixávamos que aí embaixo... Claro, mas a questão que o Sr. Vereador foi buscar e o exemplo que foi buscar encontra-se ou interlia-se com esta questão concreta. Pronto. E, pessoalmente, poder... No caso dos casos possíveis deste concurso, nós não temos que, cumprindo as regras que estão pré-determinadas, e que não somos nós que pré-determinamos, foi, evidentemente, para ser uma empresa essa, tem de ter passado um crivo de uma entidade que fiscaliza isso. As empresas que concorreram, cumpriram esses resíduos prévios, portanto, nós não vamos agora ir questionar em relação a essa empresa, da qualidade dela. Não pudemos fazê-lo, porque, evidentemente, ela já passou por crimes. E não me questionaram. Em relação às outras empresas que vêm ter connosco para serem colocadas nas ordens sociais, é indiferente. Já, só que estamos a ser nós a fazer esse crime prévio. E aí, competem-nos termos medidas, termos, penso eu, regras que possam determinar da justiça ou da validade das propostas que são feitas ou não. Aqui, neste caso, não é isso que está em causa. O que está em causa é empresas que já passaram um crime, que já estão consideradas empresas a essa, e, a partir daí, concorrem. É que, depois, então, a minha proposta, cumprindo aquilo que está no caderno em cargos, é aquela que é mais pontuada, que foi o caso. As empresas que concorreram, foi, portanto, ficou em primeiro lugar a empresa Ferrovial Serviços S.A., com uma pontuação de 1.5. Depois, a empresa CME Construções e Manutenção Eletromecânica S.A., com uma pontuação de 1.19. A primeira é 1.50, esqueci de dizer disso, 1.50. Terceira, a IDP Comercial Comercialização de Energia S.A., 1.18. E, em último, N, Engenharia Eficiência Energética Limitada, com 0.31 de pontuação. Portanto, isto foi feito por um júri que tinha elementos do município, técnicos do município, mas também tinha um técnico fora do município, que era da... Atene. Da Atene. Atene. A Associação da... Ateneogia, portanto... Ateneogia. Eu acho que aqui o que é importante destacar é que a estimativa que nós tínhamos inicialmente, que era uma poupança de 10%, expectável, né, que foi a base de concurso, acaba por imprensa que apresentou a minha proposta, apresentava uma proposta de 35,27%. O que significa que com esta expectativa de, normalmente, 3% do custo da cidade ao ano, foi uma poupança de quase 1.2 milhões em 12 anos. E importa dizer outra coisa, e relevar que foi esse o ponto inicial, é que vamos fazer de imediato, após a validação do Tribunal de Contas, que vai verificar, naturalmente, e é obrigatório, será feito, e com essa validação, ela ocorrendo, será feita uma alteração de todas as luminárias, 6.300 aproximadamente, se não estão em erro, de todas as luminárias para o sistema LED e deixarão de haver os apagões que se verificam hoje. Portanto, é uma evolução muito significativa, aliada àquilo que o Sr. Carlos Alves já explicou, a poupança que se prevê durante os próximos 12 anos. Se me permitisse, Sr. Presidente, é relativamente à questão, primeiro, pedi a licença para fazer a repescagem de algumas dúvidas que surgiram ao longo de todo este processo. Portanto, há de facto aqui que ter algum cuidado em relação à cartelização visível, portanto, encabeçada pela EDP em todo este processo. E quando falamos da EDP, não estamos a falar da EDP como nós a conhecíamos, estamos a falar da EDP enquanto a empresa, que não é privada também, parte dela é do Estado chinês, portanto, e é muito complicado, de facto, nós entendermos isto e entendermos, de facto, como é que isto funciona em termos de cartelização. Neste caso, ele está em terceiro lugar. Há associação. EDP, as ramificações existentes, e nós, posso dizer-lhe que eu próprio, e que o meu colega, posso até dizer-lhe isto, estamos a procurar, e não se consegue chegar muito longe em relação a isto. Até por uma questão de formação pessoal, e de informação, em relação ao cruzamento de dados entre as pessoas, portanto, que fazem parte de uma e outra empresas, desta, daquela, daquela, e cada vez aparecem mais surpresas. Acabamos por nos perder, sei lá, num ambiente labiríntico, em que, de facto, há uma série de empresas que são subsidiárias da EDP. Há outras empresas que estão ligadas mais a uma determinada vertente destas novas tecnologias de iluminação. Quer dizer, perdemos-nos aqui. Agora, a verdade é que isto não é, não é, não, não, esta nossa preocupação, e que tem vindo a ser manifestada em reuniões, é também a preocupação da Associação Empresarial de Setores Elétricos, Eletrodoméstico, Fotográfico e Eletrónico. Isto foi dirigido, é uma carta, portanto, um ofício, com data de 21 de outubro de 2016, é bastante recente, ao professor Dr. Vítor Serres, que é o Presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora de Serviços Energéticos. E aqui está bem patente, portanto, queria só, porque eu já li isto, portanto, para ler aqui dois parágrafos, que me parecem, de facto, serem sintomáticos da preocupação que a Entidade Reguladora tem com todos, com todo este processo de possível cartelização, e diria até que só, de facto, alguém que esteja carregado de uma inocência muito grande não dá conta disso. E diz assim, aliás, o próprio modelo que fecha as concessões por vinho, portanto, no caso concreto, acho que até quantos anos é que há, não sei, há 12 anos, mas chegou a 20 anos, vou buscar. Aliás, o próprio modelo destas concessões é, em abstrato, de supermaneira desequilibrada e questionável, em termos da promoção da concorrência, em virtude do concessionário EDP, distribuição, ser simultaneamente o fornecedor de energia, sob a forma de energia luminosa aos municípios concedentes. E o setor, quanto aos aparelhos que a fornecem. Portanto, há, de facto, aqui um casamento de interesses muito grande. Volto a citar, no limite, comporta o risco de, daquela, daquele poder, daquela, portanto, daquela empresa poder fornecer mais energia do que é necessária, níveis mais altos. Isto aplicar aparelhos conversores dessa energia elétrica e luminosa de fraco rendimento. Nós também falámos nisto em reunião e vi que essa também era a preocupação dos senhores. Mas, de facto, o agente regulador vai mais longe. Passo a citar, na verdade, não se poderá ignorar que, naturalmente, o interesse das entidades públicas concedentes, neste caso, dos municípios, é o de terem o nível adequado de iluminação com o menor gasto de energia elétrica. Ao passo que o da concessionária, enquanto entidade privada, é o de ter o maior fornecimento possível de energia elétrica. O que pode alcançar, com a instalação de luminárias de rendimento mais baixo, ou seja, energicamente menos eficientes, na medida em que consomem níveis de energia elétrica acima dos necessários. Ora, isto encaixa como luva na preocupação manifestada, portanto, eu recordo-me até o aspecto da intervenção, intervenções que eram minhas, que eram aqui do colega. A manifestação, Sr. Vereador, de todos nós, baixar o preço da energia, mantanto os municípios pagando menos a fatura. E a prova é que neste concurso, por exemplo, o EDP é o terceiro lugar, que era quem a S estava, ou fica ao cabo, aliás, a associação estava a endereçar a... É, por isso é que eu estou a levar. Estava a dizer, sou e sou vereador de nós todos. Ah, bom, mas é que não é só esta... O aqui o Presidente, o Dr. João César Machado, não está preocupado com isto só, nem com esse abaixamento. Está, é, preocupado com a dialética resultante de interesses divergentes, que tem de se casar obrigatoriamente aqui. É esta a preocupação. Isto pode levar a um nível de cartelização. É, a nível de preocupação. Nós temos um compromisso com o EDP de 21 anos relativamente ao... 20 anos. 20 anos relativamente ao francês e mantém-nos. É sobre isso. Portanto, nós estamos... Não, é isso que estamos a falar. E é isso que nos estamos a desprender relativamente à poupança, a resolver um problema que é evitar e acabar com os apagões e ao mesmo tempo poupar quase um milhão de euros de dinheiros públicos durante os apagões a 12 anos. A questão dos apagões... A questão dos apagões... A questão dos apagões... Estamos a tentar resolver. Estão a resolver um problema que foi uma opção criada pelo anterior executivo. Lembra-se bem disso. E portanto, se calhar não era a melhor opção. Estamos a resolver os problemas das pessoas, os problemas de poupança, os problemas de criar equipamentos mais amigos do ambiente. Tudo isto está a ser resolvido e neste processo, conforme o professor Cajú explicou, vamos nos próximos 12 anos ter uma poupança muito significativa de dinheiros públicos. Vamos fazer de imediato a validação, naturalmente, como disse, do Tribunal de Contas, tem que verificar o processo, que faz parte. Depois, fazer a substituição imediata de todas as luminárias, mas mais de 6 mil, portanto. É uma excelente notícia. E está previsto no cadeiro de encargos, são iluminação leve. Posso ainda dizer mais uma coisa? Eu penso que esse... Eu não tenho acesso a esse ofício por completo, mas aquilo que o Luís leu, parece-me que ela se refere exatamente à questão de quando há quase 20 anos os municípios foram obrigados, que é o termo, a fazer um contrato com a IDP por 20 anos, acho que é isso que se refere. Radica, radica, radica nisso. E essa nossa atitude agora de procurarmos entregar a iluminação pública a uma ou muita empresa, até no fundo vai, de acordo com o que ele diz, procurarmos, digamos, cortar a marcas com essa prisão, com esse compromisso que foi assumido há 20 anos, há cerca de 20 anos atrás, e que era, a legislação da altura não permitia outra coisa. Ou a pessoa fazia, realmente, um acordo com a IDP e protocolava e tinha o fornecimento de energia, ou então tinha que assumir, por si só, toda esta despesa. A informação que eu tenho é que, na altura, só algum município que não fez o protocolo com a IDP, foi o município de Lisboa. Todos os outros, por razões, provavelmente até da sua dimensão, acabaram por ter que fazer esse protocolo com a IDP. Com as regas que já estão em costas, e que se os seus vendedores quiserem ter acesso a esse protocolo e lerem hoje, veem que essas regas são muito limitativas dos direitos do município. É evidente que, entretanto, digamos, o mercado de energia alterou-se nos últimos anos, mas não deixa de continuar a ver da parte da IDP esse monopólio e essa tentativa de controle de toda a situação. De tal modo, isso é verdade, que até em relação a este processo, já fomos questionados em relação a isto. Quer dizer, se... porque, evidentemente, a IDP não agrada que, de repente, neste caso, um município pequeno terá um custo não significativo para eles, mas depois isto pode ser uma bola de neve que faça com que outros municípios também juntem a este processo e, de repente, uma cota de mercado importante para a IDP seja perdida, neste caso, para a IDP comercial, não é? Porque, como o doutor Menezes disse muito bem, a IDP é, ao mesmo tempo, aquela que fornece energia, que depois comercializa e distribui, portanto, no fundo, tem o papel, quer dizer, como se chama de dizer, atira os foguetes e apanha as canas, faz tudo, não é? Exatamente. E nós, com este processo, procuramos exatamente cortar amarras com isso. E deixam-nos, de alguma maneira, que é dado, que não tenha sido, foi um dos concorrentes, mas não foi aquele que é melhor, ter sido a IDP comercial. É o que apresentar melhor, a melhor proposta. Agora, foi a melhor proposta. A melhor proposta, podia ser qualquer uma, mas... E, evidentemente, em relação à qualidade, as luminárias apresentadas, elas têm que cumprir as regras que já estão determinadas, por legislação, não é? Não são qualquer regras, não é qualquer tipo de luminária que pode ser colocada. Eu queria-me dizer uma questão de só isso. As luminárias que estão no processo de caderno de encargos, são luminárias de plástico. Certo ou errado? Plástico, não percebo a pergunta. Está no caderno de encargos. Podemos consultar? Sim, sim. Claro, sim. Mas, por isso, as fornecemos para a de encargos, para a de encargos, para a de encargos. Tenho aqui uma conta. Tenho. Mas é exclusivo. O equipamento material está tudo... É, está, está. É, é. É, é, é. Deve estar aí referido nos anexos, não é? Pois, poderá verificar, não é? É o que está previsto depois do variador. Pode ficar com... Mas, 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 está assim, agora fica, está assim ingindo, que é esse tipo apenas de, 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 de LED? São luminárias LED, agora... Agora, qual é as, como é que se chama, as armaduras? É, que é isso que julgou que o variador estava a explicar, não é? É que sim. Ou a pedir, a perguntar. Ódio. Não sei se nós... Não sei se nós... O equipamento... Estou aqui, que lindo, para o internato. Essa parte ali já mexeu, calma. É, que acontece. A substituição dessas, que podem variarem, é de nossa ponta ou é... Não, é responsabilidade deles, não é? Não, é responsabilidade deles. De eles? Sim, claro. Então, é o que está no mercado, ou é que, tecnicamente... Não, o que importa é saber se não está? Este, 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 é uma razão. É limitado a um determinado tipo de... Então, são aquelas que têm cumprido... Estabas... Cumprir, tendo que estar amolgadas. É, têm cumprido, com os... Obrigado, mas condições mínimas, não é? Isto, restricionou isto de uma razão. Foi informado que estas, estas luminárias LED de plástico estão amolgadas por uma empresa que fornece essas, essas luminárias e estes concorrentes ficaram, tiveram que concorrer neste concurso apresentando-luminárias deste concorrentes? Não, não pode ser assim, não pode ser, não pode ser assim. Não pode ser, não pode ser, não pode ser assim. Mas já que não são as empresas que amolgadas, quem faz a amolgação, neste caso, além de ter uma amolgação comunitária, tem em Portugal uma amolgação que é feita pela EDP, que aliás é questionada essa amolgação, mas isso é outra questão, mas é uma amolgação feita pela EDP, portanto não pode ser qualquer que é luminária. E depois, evidentemente, o que está aí são características de luminárias. Agora, quais são as luminárias que se enquadram nessas características? Isto é uma questão que as próprias empresas prestarão que negociar com os vendedores das luminárias. Neste caso, a empresa de canhô, a ferroviária, terá que negociar e ver o que é que existe no mercado, e elas já têm feito isso quando apresentaram cada ano em carros, logicamente, quando apresentaram uma proposta, vê quais são as luminárias que existem no mercado e cumprem os requisitos mínimos para se enquadrar ainda em que está aí no lugar para encargos. Agora, nós nunca poderíamos pôr uma luminária referente a uma empresa. Isso é... Claro. Eu falei com uma empresa que fornece também luminárias e que disse que não podia concorrer porque estava limitado um caderno de encargos a este tipo de luminárias. e disse-me que as luminárias dele conseguem a mesma, a mesma luminosidade... Sim, essa empresa estava xistada na... é uma empresa S? Não, mas aqui não é questão de ser uma empresa S. Não é uma empresa de fornecimento de... Fornecimento, sim. Sim, mas... E esse tipo é mais valorado. Mas, portanto, essa... essa fornece... Essa empresa... Essa empresa não é regional, é uma empresa mundial. Sim, mas essa empresa fornece luminárias. Essas luminárias, primeiro, cumprem os mínimos que está exigido? Mínimos a nível de luminosidade? Sim. E eles, esse senhor, disse-me que com as luminárias de... Essa... É uma empresa que é de marca dele, que cumpre as características de... Primeiro, quantidade de luminos, não é? Com uma potência muito menor da apresentada por estas... Nesta... Não, potência menor. Portanto, quer dizer que tem melhor... tem melhor... Tem melhor... Tem... Compre mais aquilo que está aí o mínimo, é isso? Não, não. Tem menos luminos. Não, não, não. Não, não. Não consegue agir os membros de luminos com uma potência... Ah, é isso que é... É até para o salário de valores. Sim, mas... Isso é... Então, compete agora à empresa... Compre... Compete agora à empresa de que? Ganho ou consultar esse fornecedor. Nós não já... Mas esse fornecedor disse-me que não conseguia... Que o caderno de cargos estava fechado... Que não... Olha, os chineses, se calhar, não conseguem competir. O tipo de equipamento que têm. Sim, mas isso aqui é estranho. Então, se ele não consegue competir, porquê? Eu... Foi informado em que o caderno de cargos não permite... Por que seria fechado a esta mátedra? Não é fechado? É, não é fechado. É um paderno de cargos em todas estas empresas. Cada ano de cargos não tem máximos. Quanto melhor, melhor. Mas o problema são as metrísticas. Não é a nível de lúmenos. Ele consegue por isso. O problema é o material das luminárias. Que altera. Faça. Sim, mas isso aí... Não, acho que... A questão é saber se me permitem se está ou não fechado uma só empresa. Não. Ou... O que nós sabemos é que existe uma série de luminárias que existem no mercado que podem concorrer. Agora, no caso específico, não sei qual é que é a empresa. Não sei qual é que... E reparem, para nós não nos interessa depois se a luminária é da empresa A, B ou C. Interessa comprar um... Tem que cumprir os quesitos mínimos. Claro. De qualidade. Em termos de lúmen... Em termos... Porque, reparem, imaginemos que a empresa vai comprar uma luminária que, em termos de potência, gasta mais do que outra que existe no mercado. O que é que isso vai significar? Vai significar que ele depois vai ter menos... Rentabilidade. Rentabilidade. Claro. Mas a nós tem que nos garantir sempre aquilo que pôs no concurso, que é 35 ou 27. Agora, evidentemente... Já falámos sobre isto. Tem que se substituir. Agora... E se não garantir? Não garantir o quê? Tem garantir a costar um caderno em casa? Não, não, não. É a proposta dele. Ele tem que usar isso. Se ele consegue... Mas se está dando isto? Nós temos... Temos uma garantia de 10%. À cabeça que eles estão que nos ofereceram. Pronto. O... O... Força, força. Força. Eles à cabeça que nos ofereceram garantir. Sim. E eles, ao fim de cada ano, está... Está um quadro feito a dizer qual é o valor que eles têm que entregar. Portanto, eles têm... Isso aí não há vontade. Agora, se a parte deles estão a conseguir ter as poupanças que prejuíram ou não, isso já é um problema de verdade. E há aqui outra coisa que importa dizer aos presentes. É que há muitos municípios, há muitos municípios que estão a utilizar o nosso procedimento, o nosso processo... Não, não. Mas eles garantem-nos isso. Eles garantem-nos uma poupança de 35,27%. E aí vivem, porque para eles não é a mesma coisa. Eles poupam. Eu não sou eu. O município ganha 35,27% da poupança. Pronto. Mas se a poupança for nula... A poupança é sempre a viva parte. É isso que eles dizem. Ok. Vão apresentar as relações anuais. Mas se não conseguirem chegar estes valores, se não conseguirem... Mas vamos lá ver uma coisa. Mas então, e qual é a vantagem deles? Se a poupança for zero. Porque o município ganha com isso. Vereador Pedro, qual é a vantagem deles de terem uma poupança zero? Eles vão ganharem na margem de tudo que conseguirem operar. Vamos lá ver uma coisa. E investiram no luminário. Gastaram dinheiro no luminário e depois não tinham poupança. Era um péssimo negócio para eles. O que eles vão procurar fazer é ao contrário. Em vez de ter uma poupança, ainda conseguirem poupar mais. De maneira que aquilo que nos entrega, ainda fiquem mais com eles. Se eles conseguirem... Agora em termos não de apresentar, mas em termos de valor. Se eles conseguirem ter uma poupança de... Se eles entregam em média cerca de 100 mil euros por ano, que corresponde mais ou menos a 30% da poupança média, então significa que eles têm que ter uma poupança de cerca de 70% e, portanto, fazendo as contas... Agora já estou como o anterior que o meu ministro vai fazer as contas de quando é que eles estão a expectar receber por ano. Olha, agora que me apanharam na curva. Mas a minha questão é, aparentemente eles têm vantagem em ter poupança. Claro. Não é? Aparentemente é mesmo isso. Eles têm vantagem em ter poupança. Mais poupar e mais ganho. Claro. Mas a questão é, pode não acontecer essa poupança. Eles terão uma poupança para eles na ordem de 350 mil euros por ano, que é para pagar o investimento. Se eles não tivessem esses 350 mil euros de poupança por ano em média... Estão a perder. Estão a perder dinheiro. Claro. Porque depois como é que pagam o investimento? Porque evidentemente, eu não sei como é que eles vão se financiar para pagarem um milhão e tal de luminárias e pagá-las e instalá-las. Mas, com certeza, que a expectativa deles é ir poupando dinheiro ao longo dos anos, de forma que depois consigam, ao fim de 6 anos, já terem investido isto... Só para verem... Aqui uma questão que eu quero relevar. Só para verem o modelo, temos na nossa região, Sim, visa o Dom Afões, três municípios vão avançar de imediato. Três municípios. Porque é a forma que encontram de conseguir fazer a substituição, de poupar e evoluir naquilo que é um processo que, como foi aqui falado e bem, que esteve condicionado não só porque são vapor de sódio, ou são de mercúrios luminárias, ou porque não têm eficiência, são poluentes, e a poupança que é muito importante. Portanto, todos os municípios querem, naturalmente, diminuir a sua fatura. E é a forma que encontraram e que têm para poder fazer esse caminho. E, portanto, o que vos posso dizer agora é que são pelo menos três, neste momento, que estão a fazer um processo evolutivo, já direi eu mesmo até adiantado, para poder evoluir neste sistema. Portanto, nós lideramos na região, mas o interesse é que, no conjunto, possamos todos poupar a esse interesse. E, no país, pelo menos há um município em que foi, já teve visto o Tribunal de Contas, e, portanto, que está mesmo na fase de implementação, que é o município de Peniche. Aqui na CIMA, realmente há mais municípios que estão a avançar com este processo, embora sejamos nós o que estamos mais adiantados, mas isso... Há a velocidade que pode e quer. Muito bem. Há várias empresas fornecedoras deste tipo de implementações. Só que qual é o problema? É que a empresa que ganha tem que avaliar a poupança e o custo de luminária. O que, com certeza, é nessas contas é que depois vai comprar ou da empresa X ou da empresa Y. Nós o que queremos é solução. Agora, a solução desta poupança, da resposta, de solucionar os apagões e afins. Agora, quem vai fornecer? Quem vai fornecer? Cada um que se capacita no caderno de encargos é o tipo de modelo. Não nos interessa quem é. Podem dizer até as chinesas. Desde que garantam que têm que dar iluminação de qualidade e cumprir os requisitos. Estão aí os lumens e a percentagem de emissão de energia. Agora, quem é? O que não deixa de fornecer? Nós não estamos virados bem, nem estamos nada a ver com isso. Queremos este caderno de encargos posto em prática. Vai ser validado pelo Tribunal Contas. Tudo o resto para nós não existe. Queremos a qualidade e cumprir cada um com as suas responsabilidades. Nós estamos aqui. A DP concorreu. A Ferrovial, que é reconhecidíssima a nível europeu, nesta área da reciclagem e eficiência energética, a CME, a IN... Tudo o resto é para... Tudo o que são fogachos, ou intenções, ou soluções milagrosas, para nós não nos dizem nada, nem temos nada a ver com isso. A verdade é esta. Não dita por cada um de encargos. Não podíamos pôr uma luminária específica de uma empresa. Isso é legal. Nós temos de pôr é características. Temos de pôr características. E exige no mercado várias luminárias que não põe essas características. Agora, compete à empresa que ganhou o concurso, avaliar o que existe no mercado, assim, esta dá-me uma percentagem, mas curta X. Aquela dá-me uma percentagem a maior, mas curta... Curte-se. O negócio tem de fazeres contas a ver qual é que me compensa mais. Isso já compete a essa empresa. O que é que eu quero dizer que eles interessam? É os bonitos ou não? Tu não achas que estão de um caderno... São estaderno de encargos, ou seja... Porque... Se temos uma empresa... Consegue? O... O Sr. Varendra, deixe-me perguntar isto. Tem interesse na alguma empresa? Diga-me lá. Tenho. Ah, então pronto. Então pronto. Ouça, leia... Leia o caderno de encargos... Leia o caderno de encargos... Se vai mandar para o A... Epá... A, B ou C... Se é a chinesa, a indonésia, a portuguesa, a espanhola... Não lhes interessa. Mas se nós queremos é a solução. Certo. Mas se uma empresa... E ele poupança... Se uma empresa me diz... Consegue me diz... Membros de um metros com potência menor... Porquê é que estamos aqui no caderno de encargos a terminar a potência... Olha... Digo-lhe na mesma maneira. Se a paixão chinês diz... Olha... Eu consigo muito mais potência e poupança muito melhor... E agora? Já não podemos fazer nada. Está no caderno de encargos. Mas é aquilo que as orientações da ADN e de outras que são especialistas naquilo que é o quadro do melhor equipamento ou aquele que nos dá a melhor resposta... Foram esses que formatámos para o caderno de encargos. Pronto. Estes são os melhores equipamentos... Não sei se é ou se não. Estou a dizer que foram os que eles... Não é isso. Vamos lá ver se nos percebemos. Percebemos aqui uma coisa. Primeira questão. No contato que nós temos com a DP, no anexo que existe, está lá indicado... Quais são as características mínimas de luminosidade que... As luminárias têm que ter. Seja o tipo que sejam. Têm que cumprir aquelas regras. Portanto, a primeira questão... O caderno de encargos não podia pedir luminárias que não cumprem esses requisitos. A segunda questão. Sabemos que têm que ser luminárias que têm que estar homologadas pela EDP. E nem todas aquelas que cumprem esses requisitos mínimos estão homologadas pela EDP. Mas isso já é um problema que não é nosso. É um problema que é da EDP e das empresas que solicitam essa homologação. Terceira questão. Se existe no mercado, e existem naturalmente luminárias que cumprem mais do que está aí pedido, estão no mercado, cumprem, não estão correndo fora. Agora, compete quem vai depois investir, no caso, à ferrovial, avaliar qual é a luminária que lhe interessa. Essa pessoa que fala com a ferrovial. Claro. O negócio é isso. O que essa pessoa disse foi que há que características que se altera e que se adapte e que evolua. Se não consegue cumprir, que se adapte no mercado. É porque gostava antes, se calhar... Eu também gostava... São características que estão homologadas por uma empresa e, por isso, não podem ser... Eu não sei. É características genéricas. O caderno de encargos é que está encargado para aquilo que tem. O caderno de encargos... Daquilo que nós sabemos, existem várias luminárias que se enquadram no que está aí pedido. Vários tipos. Agora, compete a quem ganhou, avaliar o que existe no mercado e ver qual é aquela que lhe interessa mais. Dentro da lógica, penso eu, não sendo eu um empresário, a lógica daquela do custo da luminária e do que ganho vai ter com ela. E, com certeza, cada empresa faz a sua avaliação. Já não são as nossas contas. Vamos continuar de ordem de trabalho. O caderno de encargos e aquilo que é apresentado, 35,27% de... Desculpa, sim. Vamos continuar no sexto ponto. Não. Ai, peço desculpa. Temos que votar. Estávamos no terceiro. Vamos votar no terceiro ponto. Então, a dedicação da abertura do procedimento contratual para a formação de contratos de gestão de eficiência energética de acordo com o Decreto-Leito, 29 de 2011, 28 de fevereiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Temos. Temos duas abstenções. Aprovado por maioria. Quarto ponto e quinto ponto são idênticos. É, conforme habitualmente fazemos, as despesas relacionadas com a ação social, trabalhadores independentes, auxiliares de ação educativa, suportar, neste caso, dar ou atribuir um subsídio às juntas de freguesia, neste caso, Vousela, Passos Larives e Alcofra. Concretamente, Alcofra, 626,76€, e peço desculpa que eu não tenho aqui de Vousela, qual é que é o valor? Alguém pode ajudar? Vamos ver. Mas eu não tenho aqui fora. Agora, então, anda aqui, me ia pedir. É verdade. Peço desculpa. Peço desculpa. 932€. 932€. Ok. Atribuição de subsídio, então, à União de Freguesias de Boas ao Passos Faris, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A Junta de Freguesias de Alcofra, 626,76€, quem vota contra, quem se abstém, também aprovado por unanimidade. O ponto seguinte, tem a ver este e outros, os pontos seguintes até ao décimo segundo ponto, tem a ver com, neste caso, sistema de apoio à modernização e capacitação administrativa pública, são projetos no quadro e no âmbito da CIM, são protocolos que já levámos ou das reuniões anteriores, mas há aqui acertos de valores de candidaturas relativamente àquilo que é a implementação dos projetos, de modernização administrativa, dos 1 modelo, 14 municípios, e tem, foi candidatado, e há aqui uma verba de autofinanciamento com participação, isto depois é 85%, mas nossa com participação será de 12.376,21. Portanto, há uma necessidade de fazer a necessária ratificação do protocolo, em que foi subscrito e assinado pela comunidade e por todas as câmaras dos municípios dos 14, da CIM, Visão, Lafões. Há uma questão? Desculpe. Mas, Sr. Presidente, estamos a votar todos os pontos? Não, só um, individual, porque são valores de cintos, eu estou a relatar cada um deles, mas eu expliquei genericamente que eram ratificações, não é, de decisões que já foram feitas no âmbito da CIM e que vêm à reunião de Câmara para serem indicadas à assinatura, digamos assim, por parte da minha assinatura ou de quem representa o município, o Sr. Rádio Lobo, quando eu não tenho muitas mobilidades. E, portanto... Neste caso foi. Não, por acaso, fostes tu. Não, fostes tu. Fostes tu. Portanto, sugere-se que o protocolo seja objeto de análise de ratificação por parte do Executivo, porque já estavam assinados na reunião da CIM. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Já após a votação, portanto, devia só licença para fazer um comentário. Portanto, naturalmente, nem sequer se pode registrar a abstenção da minha parte, nem coisa parecida. Mas há uma... Há, de facto, um fumatório muitíssimo grande de protocolos e de parcerias que são estabelecidas pela Câmara Municipal, que vão já num rol longuíssimo. Portanto, eu não sei se efetivamente... Portanto, neste caso da CIM e aquilo que estava protocolado, portanto, dizer que, de facto, voto a favor. Já votei, voto a favor. Mas gostava de saber, efetivamente, até que ponto e quais são, inclusivamente, os montantes envolvidos em relação a uma série de protocolos que nós temos, quer com instituições, com instituições, com diversas instituições, muito diversas, portanto, e fazia atenção, inclusivamente, de pedir, eu não sei se terá de ser e quito que fará de ser, talvez, aos serviços financeiros da Câmara Municipal... Isso, e depois foi a culpa. Sim, é, portanto, eu irei fazer esse pedido, portanto, de... Pronto, portanto, este projeto candidatado, que me disse ao Centro 2020, no âmbito da administração e capacitação, da administração pública, é comprecipado e nessa via já estava assinado e estamos a ratificar a assinatura ou a decisão à data. Sétimo, revogação do protocolo, neste caso, o protocolo SIG supramunicipal, é um projeto similar, em que estamos a revogar, porquê? Porque este projeto foi integrado no projeto de organização administrativa, portanto, não há necessidade de estar, aliás, estamos a anulá-lo, digamos assim, a revogar, porque, efetivamente, ele já está integrado no projeto de organização administrativa. Portanto, revogação do protocolo, quem vota a conta, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Programação cultural em rede, viseu D. Lafões, estamos a falar de um projeto também, e se repararem, isto importa, diz ele, este e muitos projetos são apresentados em rede, seja na organização administrativa, seja na questão cultural, também na questão que vamos ver a seguir, proteção civil, mobilidade e transportes, tudo isto para ser elegível, candidatado e financiado projetos que são necessários de trabalhar, aprofundar, muitas das vezes são empresas que fazem o estudo para a região, é preciso que haja financiamento para conseguirmos concretizar. E, portanto, temos uma cota à parte de compartilhação, e também neste projeto, o Cultural em Rede prevê uma série de espetáculos a ser implementados, também em Vozela e na região, como forma que aconteceu, e deverão estar lembrados, sendo aprovada a candidatura, que foi a viagem do elefante que veio a Vozela e que teve um enorme sucesso e percorreu todos os conselhos. Foi um sucesso e, portanto, é um projeto similar, integrando não só o Acerto, que foi à data, mas, por exemplo, a Vina Oral, o Teatro de Montemuro e outras instituições regionais que estão e propuseram à data para integrar esta rede, visadão alfões em termos de programação cultural. Portanto, assinámos também, mais uma vez, o protocolo com os outros municípios e aqui há uma ratificação dessa decisão. Quem vota a conta, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E deem, aspas, a mesma questão, para uma candidatura ao P.O.C.U.R., preparar hoje o futuro de alterações climáticas, um protocolo de cooperação e cooperação em todos os municípios. No caso, fui eu que assinei. Há uma questão, temos que a votação, quem vota a conta, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Plataforma de Emergência e Proteção Civil, outro projeto que prevê também a nossa integração, uma ratificação da decisão do protocolo, quem vota a conta, quem se abstém, aprovado por unanimidade também. E o Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transpostos da Simbo Visa do Lafões. Temos também falado muito aqui em reuniões anteriores, relativamente à mobilidade, até regional. E, portanto, esse plano está a ser desenvolvido, também já o dissemos aqui. E todo esse trabalho também é compartilhado e financiado e nós estamos com outra parte de financiamento, a 15% também já foi assinado. Quem vota a conta, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Mais dois, mais um, aliás. Gestão e Conhecimento do Reditório para a Tomada de Decisão, também é uma segunda adenda ao protocolo da CIM, que tem as informações anteriores. Também foi assinado e está aqui devidamente esplanado os financiamentos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Décimo terceiro ponto. Conforme é habitual, a Associação Bandeira Azul da Europa desafia os municípios, neste caso, a que façamos a compartilhação daquilo que é o projeto da Ecoescola, que é um projeto com enorme sucesso e que o Vosela tem estado na primeira linha na atribuição e reconhecimento dos projetos que as nossas crianças apresentam no quadro dos projetos da Ecoescola. E, portanto, mais uma vez, conforme é prática, é suportarmos, neste caso, 70 euros por escola, por agrupamento, sendo que queiram candidatar, e o município tem assumido esta despesa. E, portanto, mais uma vez, o que se propõe aqui, e eu já assinei esse protocolo, é que façamos a compensação, ou, aliás, assumir a despesa do projeto Mapa Bandeiras Verdes, Ecoescolas, e que haja um suporte, neste caso, será um ou dois. Ou seja, fica aberto, se os dois agrupamentos quiserem, o município suporta por cada um deles esta despesa. Se for só um a candidatar, será a 70 euros o custo relativamente a este protocolo, a esta questão. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Décimo quarto ponto, Filar Mónica Verde e Cambrance, e relativamente ao apoio pontual, e que foi a aquisição de um instrumento, um ou boé, quando do aniversário, e, portanto, é o valor de 2 mil euros. E, portanto, como também a mesma questão se põe para a questão da Sociedade Musical de Moçantes. É diferente, Sr. Presidente. Aqui, a atribuição do apoio para a Filar Mónica Verde e Cambrance, então, o apoio pontual e anual costumamos fazer, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sociedade, só Sociedade Filar Mónica Verde e Cambrance. Para adquirir o apoio. Mas é pontual ou, depois disso, precisamos fazer… Não é pontual, é o quanto do aniversário. Atribuímos sempre, pois seja solicitado, para equipamento, neste caso, pelo equipamento dos instrumentos… Mas para além do serviço que… Anual que nós damos, sim. É prática. Todas as bandas, como também todos os grupos, quando do aniversário solicitarem, e tenham uma atividade permanente, atribuímos 2 mil euros. Não atribuímos 2 mil euros. Apoiamos a aquisição do instrumento até um valor de 2 mil euros. Se for menos, soubesse que isto é caro, mas normal… Se fosse 1.500, era o valor que pagávamos, pela atualidade, é até 2 mil euros. Sociedade Musical, perdão, do Moçanos, pediu e solicitou, conforme também já o temos permitido, seja para fardamento e que não seja a aquisição do instrumento, qualquer uma, por exemplo, das bandas. Neste caso, foi para fazer face a algumas despesas relativas à obra de remodelação da sede. E pediram, neste caso, à Sociedade Musical de Moçanos, pediu para que a despesa, esta despesa ou este valor de 2 mil euros fosse direcionado e fosse elegível a questão de dedução das obras que estão a efetivar e que não têm, pronto, enquadramento naquilo que foi o apoio que submetemos. E, portanto, era para que essa empresa, a permissão, para que essa despesa, até 2 mil euros, fosse direcionada para as obras e não para a aquisição de equipamento, de capacitação direto da banda. Há alguma objeção? Há algum problema? Podemos estar? Em volta a conta, quem se abstenha aprovado por unanimidade. também, a mesma associação, ou neste caso, a Sociedade Musical de Moçanos, solicitou para uma viatura que adquiriu, porque estava com problemas, não é? Deslocação e poder fazer transportes dos seus executantes, adquiriu uma viatura no valor de 3 mil e 500 euros e que solicita que seja pago, de acordo com os apoios pontuais, o 1.750 euros para a aquisição dessa viatura para o transporte. Há alguma questão? Podemos colocar a votação. Quem vota a conta, quem se abstenha aprovado por unanimidade. Resumo diário de tesouraria. 1.118.260 euros e 25 cêntimos. Operações não orçamentais 52.481 euros e 36 cêntimos. Pode, por favor... Peço desculpa. 1.118.260 euros e 25 cêntimos. As não orçamentais 52.481 euros e 36 cêntimos. Zona Industrial de Campia. Temos aqui uma aquisição de terreno. Na área total do artigo matricial, 5.930 o artigo. Na freguesia de Campia, uma área total de 15.823 metros quadrados com o valor de 1,50 euro que dá a totalidade de 23.734 euros e 50 cêntimos para integrar à ampliação da zona industrial. 534 euros e... 23.734 euros e 50 cêntimos. Está integrado na zona de ampliação da zona industrial. Vamos votar. Quem vota a conta, quem se abstenha aprovado por unanimidade. A aceitação de uma doação, neste caso de um artigo 5.314, também na mesma freguesia, uma área de 22.895 euros... Perdão, metros quadrados. São da área. 22.895 metros quadrados para alargamento e integração da zona industrial de Campia, em que é um terreno que está a Pinhala e Mato e que também integrará, vai ser, espaço de ocupação pelos lotes da zona industrial. Portanto, necessitamos deste terreno para poder entregar ou acomodar os lotes. Sim, sim. Relativamente a esta doação, portanto, há acordado algum ONUS ou está estabelecida alguma condição de reciprocidade com a Câmara Municipal? Não está permitido nenhum ONUS. Neste caso, será a favor do Município para integrar esta questão... Sem condições. Para integrar toda a zona industrial e para poder ser colocado nos investidores e para podermos fazer a entrega, quando for possível ou houver interação. Estamos a falar de partes, está dividido em oito partes, são oito proprietários, digamos assim, um deles com dois oitavos e todos os outros com um oitavo. Portanto, todos eles vão doar ao Município de modo a poder integrar esta estratégia de ampliação da zona industrial, não é? Sr. Presidente, o valor que vai ser na sede de escritura, na sede de escritura, o valor que vai ser atribuído a esta doação, é o valor patrimonial, matricial ou estamos a falar de algum valor que tenha sido acordado entre as partes? Sr. Presidente, não, não foi acordado nenhum valor entre as partes. Agora, para ser franco, se é uma questão técnica, não sei se será matricial ou patrimonial, mas, de acordo com o valor entre as partes, isso não. Agora, será um dos outros, deve ser o patrimonial, digo eu. Não consigo dizer, se quiser posso chamar a doutora, porque a escritura vai ser feita hoje. E nessa medida, até porque conseguimos juntar-se, é muita gente, e os cônjuges e toda a gente vai ter que estar para fazer esta doação. Podemos colocar a votação, quem vota a conta é que se abstém, aprovado por unanimidade. Luteamento do acesso à escola secundária. Como sabem, há um luteamento contigo à escola secundária, já houve a decisão, mas é necessário fazer uma ratificação da deliberação de uma reunião de 24 de junho, em que o que diz, concretamente, é que a criação da parcela que foi, à data de entrega, um jovem casal que vai construir, é que seja multiplicada a classificação de parcela afeta ao espaço verde para uma parcela afeta à construção de habitação. É essa a decisão e não o modelo que utilizámos à data para fazer a adjudicação ou a entrega do lote e, portanto, há necessidade de fazer esta ratificação da deliberação relativamente àquilo que tínhamos decidido em 24 de junho. Mas não, é apenas uma nota relativamente a isto. Não se corre o risco de enfermar, eu não digo de ilegalidade. Mas rondará muito esse conceito, a deliberação que nós tomámos, portanto, foi da venda de uma parcela que, evidentemente, sabíamos que era destinada à habitação, quando, efetivamente, ela ainda estava afeta ao espaço verde. Pronto, e a nossa, e de acordo com os serviços e a análise do processo, verificou-se que, como estava integrado ao espaço verde, e com a nossa decisão, poderá efetivar a possibilidade de construção da habitação neste espaço. Não está em causa, parece-me que esta modificação de espaço verde para espaço por parcela destinada à construção urbana deveria ter antecedido a venda no salvo, melhor opinião, é esta a questão. O que os serviços nos disseram e direcionaram a informação é que havia neste loteamento aquele espaço que, de acordo com o cruzamento de informação, há quando o da escritura, verificaram que havia necessidade de retificar, porque estava integrado na banaliz do luteamento à data, como espaço verde. E com a decisão e retificação fica operacionalizada a possibilidade do empresário, neste não é empresário, do habitante, das pessoas que querem construir, poderem realizar e podermos escriturar e podermos entregar este lote para a efetiva ideia e intenção, que é construir mais uma habitação, neste caso um luteamento da escola secundária, de acesso à escola secundária. Eu não discuto nem na essência, está fora a questão, discuto é a questão processual. Se efetivamente não deveria ter sido antecedida, porque aquilo que nós vendemos foi uma parcela de terreno para a construção, e num espaço onde não se podia construir. Pois, por isso é que estamos a ratificar. Ou a análise à data é, houve necessidade de fazer esta ratificação, portanto eu posso chamar os serviços ou técnicos ou jurídicos para explicar em concreto, digamos, o lápis que possa ter verificado, não é? Pois, quanto a mim, há efetivamente que lápis a ser jurídico. Porque senão também não, porque senão não estaríamos, olha, se não tivesse existido um lápis de apreciação, não estaríamos aqui a ratificar a decisão, não é? Pois, a questão é saber e prevenir, e o facto de nós podermos estar aqui perante uma questão, a escritura já foi celebrada. Não, ainda não foi, por isso é que estamos a ratificar. Pois é, que se efetivamente, mesmo assim, mas se a escritura tivesse sido... Não foi, não foi. Nós teríamos incorrido, de facto, numa... Ah, mas... Numa realidade, na minha opinião, porque estaríamos a vender uma parcela de terreno para construção urbana que não o era. Pronto. Nem podia ser. Não foi feita a escritura. Depois desta decisão é que estamos em condições de fazer a escritura. e do habitante, ou das pessoas que querem vir viver para Vosela, poderem construir de forma segura, digamos assim. Eu vou votar em... Para ser jurídico. É como eu. Que vinha acompanhado destas vezes. Pronto. Eu não tenho conhecimentos técnicos para votar em contrário. Eu também não. O pessoal faz votações políticas, não é? São as técnicas, são as técnicas que preparam, não é? Nós temos que haver se está devidamente alicerçado. Mas está, e a prova que está é que veio a... Estão aqui para retificar uma decisão. Da deliberação à data, não é? Se calhar temos que ver mesmo a questão do departamento jurídico, porque o que está aqui em causa é sério. Portanto, votei a favor e hoje votaria a favor. E vou votar a favor novamente. Agora, a questão, por exemplo, parece-me pertinente. Certo, Sr. Vereador, mas a questão é que por esse facto de termos que resolver esta questão e poder escriturar, o lote, o espaço, é que temos que fazer esta ratificação. Portanto, há aqui uma... Eu gostava que o Sr. Presidente entendesse esta minha, e os demais colegas, que entendesse esta minha intervenção, esta minha chamada de atenção, apenas numa vertente construtiva e não para... Sim, sim, certo. Não há máquina, nem coisa parecida, nem processo. Mas estamos todos... Não sei se seria preferível que na ordem de trabalhos constasse, portanto, a nulidade da deliberação de 24 de junho, a alteração, que aqui está patente... Acaba por ser a mesma coisa, senão estamos a retratar, estamos a alterar. Não, é para evitar, é para evitar aqui, não, mas eu não vejo mal nenhum a isso, pelo contrário. Anular a decisão do dia 24 de junho não pode? Não pode? Não, porque houve, na sequência dessa deliberação, já houve uma astra pública, foi preciso fazer essa deliberação para depois haver a astra pública. Sim, mas resolve juridicamente a questão com a retificação, a retificação. A retificação é diferente do governo. E não só? É impossibilidade, se não tem que falar, mas não é só para isso, não é mesmo. Portanto, a resolução disto é retificar, não é? Para que consigamos avançar para a escritura e corrigir, digamos assim. Numa altura, voltou-se uma modificação de classificação de espaço verde para a habitação. A partir desse, é que se... Então, Jornalista, é só isso que eu precisava de saber. E foi feita essa, a modificação do uso de espaço verde para... Pronto, então foi no caminho correto. É isso que eu precisava de saber. Porque senão, nós daríamos uma questão que é absolutamente invalidar-se. Como, mas... Sim, mas o caminho até foi correto, que foi alterar o uso de espaço verde para a construção. E depois é que houve a esta pública. Certo. Sim, Jornalista. Muito bem. Então vamos colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstenha, aprovado por unanimidade. 21º ponto. A requalificação urbanística da Vila, Zona Norte, plano, como sabem... Se for necessário, o Engenheiro Bruno vem aqui com plano de segurança, mas é um documento, como sabem, que é técnico... Ah, já está aqui. Mas o plano de trabalho desajustado e o plano de segurança, é disso que estamos a falar, é que tem que vir a opinião de Câmara e que está em condições, após a decisão 2, ser feita a aprovação e iniciar os trabalhos. Neste caso, já falámos da requalificação urbanística da Zona Norte, toda aquela zona de ampliação daquilo que já foi a rejeição e a requalificação urbana. Plano de trabalho desajustado e plano de segurança e saúde, podemos votar em conjunto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado os dois planos por unanimidade. Muito obrigado. Concluídos os trabalhos, bom fim de semana. Depois de um feriado. Prazer. E obrigado pela vossa apresentação.